Mas é made in roça, meu bonde, usa chapéu vivelo e bota, bota, bota O rodeio para quando eu faço um movimento de galapa, galapa, galapa Não é qualquer pião que lança meu coração, fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galapada, o seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona, sou uma boneca muito mal batona Barbie de chapéu, princesa da galapada, o seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona, sou uma boneca muito mal batona Barbie de chapéu Barbie de chapéu, princesa da galapada, o seu coração eu prendo na laçada